O governo espanhol repatriou ontem mais de uma dezena de trabalhadores humanitários do norte do Mali e do oeste da Argélia. Madrid tem uma insegurança crescente na região depois dos islamitas terem tomado o norte do Mali. Espanha afirmou o seu apoio a uma possível intervenção militar africana para expulsar os movimentos armados.